Fala pessoal do YouTube! Thales Editions aqui com você trazendo mais um vídeo para o canal. E sim, como prometido, estou trazendo aqui o Ultimate Combo do Itaashitsukuyomi. Isso mesmo, vai ser muito da hora o Ultimate dele. Eu não acho que esse Ultimate é muito difícil de se fazer, mas tem uns macetes aqui que deixa ele fácil. Ele não é tão difícil nem tão fácil, ele é uma dificuldade mediana comparado ao do Sasuke. Eu acho que o do Sasuke está no mesmo nível de dificuldade. Tá, parou de enrolar. Vamos falar, o básico para você fazer esse Ultimate, você vai ter que fazer o Combo para cima. Resumindo, você vai ter que pressionar para cima, combar 6x. Como assim combar 6x, Thales? Você vai ter que apertar 6xB. E no sexto, vocês vão consolar esse combo, continuando apertando para cima e apertando A e usando o Ultimate Jutsu. Eu vou botar aqui em câmera rápida para vocês. E depois eu colocarei em câmera lenta com os botões aí do Xbox que eu uso, valeu? Presta atenção! E depois... E depois eu vou botar isso na praia, eu vou botar em câmera lenta aqui para vocês. Sim, eu vou botar isso na praia do Super Saiyan! Tendo imbrando! Hum... Bem da hora, né? Então, eu quero falar de um macete também, antes de botar em câmera lenta aqui para vocês. Assim que você apertar o 6, que é o... Na hora... o 6... o x6, como poderia dizer. O B6, o sexto B, o último B, né? Vocês apertem rápido pra cima A. Assim que você tiver terminado de apertar B, você já aperta A. Porque aí ele vai fazer aquele dash aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês verem rapidão. Esse dash aqui, ó, que ele dá em volta do personagem. Se você demorar muito, ele vai pular pro outro lado e não vai dar alcance. Vou botar em câmera lenta pra vocês. Valeu! Tchau, tchau. Então, curtiram? Eu vou dar mais um macete aqui, que é o combo agarra ou agarra combo. É um macete bem legal, é bem difícil de se fazer, não é fácil, pessoal. Eu vou passar aqui como eu conseguir aprimorar esse método de usar o combo. Mas eu acho quase inútil, né? É mais pra deixar bonitinho, pra você dizer que sabe jogar com tal personagem. Eu vou passar aqui. Olha, não é difícil. Mas tem uma diferença, tá, pessoal? Tipo, se você tiver combo desse lado, e se você tiver combo desse lado, há uma diferença de botões que você vai ter que usar. Vou botar desse lado o que é o mais fácil. Preste atenção, é difícil de fazer, pessoal. Se eu errar aqui, é normal, mas é difícil, tá? Opa! Como vocês podem ter percebido, eu usei o combo pra cima. Você tem que usar esse combo, senão não pega também. Desse lado, você vai, na hora de cancelar o combo, apertando o A, você vai apertar o diagonal pra cima. Pra cima A, que ele vai dar aquela voltinha que eu tinha te falado aí anteriormente. Aí você pressiona RT e B para agarrar na hora. Você tem que ser bastante rápido na hora de apertar o A pra cima, após o último botão B. Você tem que ser rápido. Eu queria falar desse lado aqui, porque eu falei, né? Tem diferença, mas tá, Liz? Qual a diferença? É óbvio. Não é óbvio. É naquela parte do último botão B também. Em vez de você apertar pra cima A, você vai apertar pra baixo A. Senão ele vai ir pro outro lado e não vai dar certo. Caso que a direção da câmera é diferente. Olha. Viu? Ele deu aquela volta em volta do personagem aqui. Porque eu apertei pra baixo A e não pra cima A. Desse lado aqui, você vai ter que apertar pra baixo A. E desse lado, vocês vão ter que apertar pra cima A pra usar esse agarra. Valeu? Então é isso aí, pessoal. É tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like da hora. E aquele seu favorito, que ajuda bastante aí a divulgação e compartilhamento do vídeo e do canal. Valeu? É tudo isso aí por hoje. Valeu, pessoal? Comenta aí qualquer dúvida que eu respondo. Valeu? Fui! Cês são foda! Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho